Senhoras e senhores, espero que o Brasil tenha passado, primeira coisa. Segunda coisa, vamos fazer um foot draft hoje das seleções das quartas de finais. Eu sei que vai rolar jogos ainda, vai rolar, tá? Tem aí Portugal e Suíça, Espanha pra rolar, Japão e Croácia já foi, mas eu escolhi aí jogadores das seleções que eu acho que passaram, e aquelas que passaram também vão entrar aqui. Então, por exemplo, poderia pegar aqui França, poderia pegar Argentina, mas vamos pegar o Pelé, né? Pelé, mano, o Brasil vai passar, não vai dar zica não. Nesse momento a gente já sabe se o Brasil passou ou não, não vai dar zica. Confia, Portugal eu acho que vai passar, França passou, Argentina já passou e Holanda passou. Cara, vou pegar aqui, ó, Holanda, hein? A Alemanha ficou chorando ali, hein? Eita, a Alemanha chupa a Alemanha. Hum, Espanha eu acho que passa, tá? Então eu vou pegar o Lucas, Lucas, Lucas Vazquez. Tem isso aqui, ó, já vai deixando like, vai deixando like que vai dar tudo certo com o Brasilzão. Queria pegar o Haaland, mas infelizmente ele não foi pra Copa, então vamos pegar o Ávila, tá? E olha essa fotinho do Osso Reim aqui, mano, de bonézão da hora demais. Por enquanto nosso quarteto tá certinho, só de seleções aí que passaram vão passar. E agora deu ruim. Ou o Marrocos vai, não, o Marrocos não vai brocar, não vai passar, não vai passar. Acho que não, tá? Gostaria que o Marrocos passasse, mas acho que não vai rolar. Eu vou pegar aqui, mano. Estão o Marrocos. Pelo menos eles estão aí nas oitavas. Outro volante. De novo deu ruim. Itália serve Alemanha, Bélgica, Alemanha. Eu vou pegar aqui, mano. Itália, nem tá na Copa, mas não pega o Alemanha. Não, Alemanha, Alemanha não. Não, 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 não. Vamos pra zaga. Temos Espanha, temos Argentina e temos Inglaterra. Vamos pegar a Espanha aqui. Poderia vir um iconzinho mais um, né? Já veio o Pelé, cara. Não veio o icon, né? Tem Inglaterra e França. Inclusive, vai ser um jogão, hein? Quem vocês acham que vai passar, mano? Inglaterra ou França? Mbappé tá jogando muito. Tá correndo que nem um maluco, né? Ele já corre muito mesmo, mas tá jogando muito essa Copa do Mundo. E a Inglaterra tá bem também. Aqui, gente, é Espanha ou Argentina. Vou pegar a Espanha. E na direita temos simplesmente mais Espanha. Mas agora a gente vai pegar... Ó, tem até um francês que poderia. Vamos pegar aqui o Walker da Inglaterra. Praticamente fechou o time inteiro com times aí, seleções, né? Na verdade, que estão indo para as quartas ou já estão lá. Mandanda. Vai ser você, Fabian, que aí poderia, tá? Mas foi eliminado pela Argentina, né? Quer dizer, Argentina não, né? Foi eliminado aí pela França. Tô maluco. É, vai ser esses dois aqui. O Alex Perino. Vou pegar o Alex Ramiro. Então, a gente teria que mudar esses dois volantes. O resto já são de seleções aí dentro do desafio. O que tá tudo bom. Bora continuar aqui, ó. Poupe. É, tá faltando uns heroes brabo, né? Pra gente. Opa. Vai vir Brazuca pra cá, hein? Já tem um lateral direito bom. Então, eu resolvi pegar o brasileiro Gabriel pra botar aqui do lado do Sérgio Ramos. Hum... É, aqui vai ser o Shaw. E nada de heroes nervosão. Mas temos o Bruno Fernandes, que é brabão. Tá jogando, fazendo boa Copa do Mundo. Inclusive, vou botar no lugar aqui do Lucas Vasquez. Cara, que meio... Ó, vem Brasil pra cá. Mas tá ruim esse banco, hein, gente? Cadê os volantes pra ajudar? Opa. Opa, Doni. Aí falou a minha língua. Falou a língua da galera do canal aqui, pô. É, vamos pegar o português Eusébio. Aí, fazer o seguinte, manos. Eu vou deixar o Bruno Fernandes ainda, tá? Aí, ó. Vai jogar na Meuka. O corte que foi pro banco. Mas eu preciso de volante. Oxi, olha que cartinha linda do Beio. Mano, eu queria testar, mas não é o dia dela. Infelizmente, não vai ser a hora que eu vou testar ela. Aqui eu só posso pegar o português, mano. Então vai ser o Rafael Leão. Volante, Doni. Volante. Uh-oh. O tartaruga ninja apareceu. Boa, vai ser ele. Tirar esse argentino daqui agora. Volto a me papelar. É, aqui, manos. Croácia e Japão. Croácia passa, hein? Então eu acho que eu vou pegar esse cara aqui mesmo. Três cartinhas. Três cartinhas. E eu vou me dar mal ali naquela meiuca. Já tô vendo. Aqui vai ter que ser o espanhol. É, mas aqueles dois caras ali vão ter que ficar ali, mano. Opa, do nada. Eu ia falar o Croce, mas a Alemanha foi-se. Vou pegar o Cruyff. Tá lá, né, gente? Não tem jeito, ó. Não tem jeito. Eu vou fazer uma loucura nesse vídeo aqui. Vou arriscar. Mas é isso. Deixa eu pegar o holandês de novo. O que eu vou fazer de loucura aqui, gente? Esse cara aqui, ó, joga de volante meio campo central. Então eu vou botar ele no lugar do cara da Itália. E o brasileiro vai jogar aqui. A gente tem aí um time só de jogadores das seleções que passaram ou vão passar. É isso. A gente tem que confiar que deu certo pro Brasil. Já sei, já sei. Vai deixando o like. Deu certo, manos. Já estamos pensando agora. No momento que vocês estão assistindo esse vídeo, a gente já está pensando nas cortes finais. Oitavas já foi. O Brasil passou. O Brasil passou. Espero que não esteja zicando. É isso. E agora a gente vai pegar o treinador. Lamper. Veio o Lamper. E agora o resumão. Vamos testar essa galera dentro do campo. Nosso entrosamento ficou baixíssimo. Ó, vamos ver o time do cara aí, gente. Hum, também está bom. Também está bom, hein. Vamos lá, gente. Vamos lá. Meu medo é os meus volantes ali, tá? São improvisadaços. Mas o ataque está bom. Já vi que o cara é bom só pelos passezinhos. Joga bem, joga bem, hein. Aí chegou bem no rala. São dois que estão jogando ao mesmo tempo? Acho que são dois. Vai aqui. Isso. Ai. Vai. Caramba. Mano, já chegamos com tudo. Ele também está com o Cruyff. Meu Deus. Quase que a gente tomou esse gol. Ai. Quase que eu entreguei também. Mbappé tocou bem. Cruzamento. Que ele chega. Nossa, corajoso, hein. O jogo está com uma correria insana. Faltinha para eles. Tem uma boa chance para eles botarem a bola na área. O que ele vai fazer? Está mexendo com o rala. A bola foi realmente no rala. Por que o João Paulo está puxando o contra-ataque? Por causa disso, ó. Jogadaça. Vai, Pelé. Não. Não, Pelé. Boa, Pelé. Ó, o Cruyff. Cache. E eu falei mal do Pelé ainda. Confio que ele tinha um plano. Pelé tinha um plano. 1 a 0. Boa, Gabriel. Bolão para o Mbappé. Mbappé. Hum, perdeu. Boa jogada. Aqui, ó. Vai. Solta o Pelé. Ah, mano. Era no Pelé a bola, na real. É, rapaziada. Vamos para o segundo tempo. O jogo está pegado, tá? O jogo pegado. Bora. Vamos ver a marcação já em cima do Mbappé, hein. Vai, Mbappé. Ficou paradinho, mano. Ficou paradinho. Tinha uma chance ali de atacar. O Mbappé ficou parado. Boa jogada. Mbappé. Mano. O que foi isso, Mbappé? Ah, mano. Olha o gol que eu perdi, cara. Ah, pode fazer falta esse gol, hein. Pode fazer falta esse gol, hein. O que é que eu fiz ali, velho? Bora, Mbappé. Vai, Mbappé. Ah, mano. Vai tomar banho, goleiro. Cata tudo, velho. Mbappé. Catou o goleiro. Sem nem dar o rebotinho. É falta. Meu Deus. Oh, juiz. Mano, nem encostou na bola o cara, velho. Tá de sacanagem comigo. Bora, Eusébio. Olha o Mbappé entrando. Passou da bola. Inacreditável, mano. Inacreditável. Olha o Pelé. Finalmente. Finalmente. Tinha que ser o Pelé, gente. Tinha que ser o Pelé. Tá maluco, velho. Olha o que a gente tava tentando segurar. Tava pegando tudo. 2x0. O cara mexeu no time. O cara mexeu no time. Tá valendo isso aí? Cara. Como assim? Perdemos o gol inacreditável. Aí o Pelé brinca. Falta. Mano, o juiz não marcou falta. Que que é isso, gente? Mais um lance roubado. É pra gente tomar o gol? É isso, Fifa? Por isso que não deu aquela falta? O Cachigo caiu, perdeu a bola. Bora, Pelé. Vai, não vai dar falta também? Tem que expulsar, né, mano? Vai, Mbappé. Solta o pé, Mbappé. Nossa. Toma. Vai catar lá, Dudek. Mbappé fuzilou. Ele veio com o goleiro. Vai, vai. Tá impedindo o Pelé. Que pena, mano. Que pena. Tentei fazer um golaço. Ficou brabo. Ficou brabinho. Ficou brabinho. Ficou brabinho. Perdeu o jogo. Adeus. Espero que a gente não tenha zicado as seleções que não passaram pras quartas ainda. Que o Brasil tenha passado. Mas é isso, gente. Pelé destruiu aqui. E conseguimos vencer. Tamo junto. E até mais.